E aí pessoal, tranquilo? Agora a gente vai pra questão de número 31. Quem não tem a prova aí, ó, na descrição do vídeo eu deixo o link da prova, tá? É que tá na nossa comunidade Discord. Curta o vídeo, se inscreva no canal, por isso aí ajuda demais o nosso projeto aqui, pra gente continuar resolvendo as provas antigas da ESA. Tá bom, pessoal? Então a questão é sobre fração geratriz, dízima periódica. Eu já dei uma aula aqui, né, sobre esse assunto aqui no canal. E ela diz o seguinte, ó, a geratriz da dízima periódica, porque quando ele fala a geratriz, ele tá falando a fração que gera. Geratriz vem de gerar, né, a fração que gera a dízima periódica. Existe uma fração que gera essa dízima aí, pessoal. Vou até escrever aqui, ó, 0,07, não 70, 0,7, 0,7, 0,7. Então observe o seguinte, ó, que o que tá se repetindo depois da vírgula é o 0,7, 0,7, 0,7. A gente, pra encontrar a fração de uma forma bem rápida, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou pegar a parte que tá se repetindo. Quem é quem? É o 7, né? Quem é esse número, 0,7? E embaixo aqui eu vou colocar uma quantidade de 9, isso aqui a gente falou na aula, né? E essa quantidade é exatamente a quantidade de números que se repete no período. Então eu tenho aqui o 0 se repetindo, eu tenho o 7 se repetindo. Então eu vou colocar 2 noves, tá, pessoal? Então vai ser 7, porque 0,7 é 7, né? Então 7 dividido aí por 99 de uma maneira bem rápida. Deixa eu mostrar aqui, ver se tá certo. Até se o gabarito tá certo também. Então o resultado aí seria a letra C, como a gente já previa. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá, pessoal? E vá lá na nossa comunidade Discord pra trocar ideias, né? Informações que isso aí é muito legal, muito bacana pra esse projeto. Valeu? Então a gente se vê na próxima questão. Até mais.